Exatamente, e a sombra do Bruno Henrique, né? Fechando bem o corredor hoje, normalmente tem ficado contido nos últimos jogos, hoje tá saindo pro jogo. Perri, sai jogando na direita, procura uma boa opção, Matias Segovia, tem habilidade o Segovinha, Gabriel, ótima recuperação, Segovia, JP perde na direita, Eduardo bate, o Botafogo insiste, Segovinha, capricha, entrou na grande área, perde o lance, o chute de longe. O gol do jogo, você tá vendo, é o lance, a torcida pediu uma falta. Bruno tentava a ultrapassagem do Gerson, Segovinha, marcado por dois, toca na entrada. Segovia. Gabriel Pires, a bola vem pro lado, Segovinha pra baixo, na direção do Eduardo. Quando o Botafogo, só que, mesmo pra secar o Botafogo, tá difícil, por quê? Vamos imaginar que o Palmeiras consiga secar um pouco. JP, Matias Segovia, lá vem Botafogo de novo, cruzamento, Tiquinho de cabeça. Botafogo 1, Flamengo também 1, Segovinha. Segovinha. Escanteio pro Flamengo, a cobrança é mais aberta na segunda trave dessa vez, Gerson subiu, passou pelo pulgar. Tando pra fazer esse pivô, né? Fazer essa parede, tanto que o Diego falou lá a respeito do Richard. Eduardo. Segovinha. Eduardo. Segovinha. Eduardo entrou de forte demais no contra-ataque e a torcida vem com ele. Segovinha. Segovinha. Ainda ele. Segovia na entrada da grande área. Faz o toque. Vitor Sá bateu pro gol. Vitor. Matias Segovia. Vitor Hugo. Marlon. Segovia. Marlon Freitas. Eduardo. Beleza de bola. Segovinha. Ayrton Lucas foi driblado. Ayrton Lucas pediu, tem virada de jogo pro Segovinha. Chegou. Segovinha. Faz o toque. Eduardo bateu pra fora. Cá. Um grande primeiro tempo pra você no Sport TV. Eduardo finalizando. A expectativa é ainda melhor na segunda etapa. Matias Segovia. Pede pro Eduardo. Aliás, quando o Botafogo foi buscá-lo, foi buscar um Carlos Eduardo. Quando contratou, contratou o Eduardo. Pelo Arrascaeta, o Flamengo não quis saber do papo com ninguém. Segovinha. Passa pelo Marlon. Deu uma enfeitada no lado. O Botafogo não gosta. Wesley virou ponto esquerda. Segovinha virou lateral. Tinha algum problema na chuteira. E aí, pra dar tempo dele trocar, o Bruno Henrique foi...